Boa noite, boa noite, criativos! Quanta gente aqui já! Boa noite, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Que bom vocês por aqui! Ellen, Valéria, Valéria Torres, Ellen, Carolina, boa noite! Leila, minha aluna maravilhosa! Olha aí, gente! Isso aí, Leila! Gostei de ver! A Leila já deixou o like dela, gente! Vamos deixar o like de vocês também, deixem o joinha de vocês, se inscrevam no canal! Tô igual aquele pessoal, mas deixem o joinha, se inscrevam no canal! A Pri, minha aluna, o Enzo, boa noite, Enzo! Gilbson, boa noite, Patrícia! Rosânia, boa noite, Aline, boa noite, Tainá, boa noite, Luciana! Gente, hoje eu vou contar um segredo do Canvax, gente! Eu sempre guardei esse segredo! Eu sempre falo assim, eu não vou contar isso! Não vou contar, porque isso é um conteúdo super mega, ultra exclusivo do meu curso e tal, mas... Hoje eu vou contar, né? Vocês merecem, gente! E é como eu falei esses dias, né? Eu tô colocando tanta coisa, tanta coisa nova no curso, que eu não tenho mais, assim, aquele medo de Ai, isso é exclusivo do meu curso, nossa! É um super conteúdo que eu não posso contar pra ninguém, só tá no meu curso! Eu tenho outras coisas exclusivas, né? Meu curso tem outros valores além desse conteúdo que eu vou contar hoje! Então, vou mostrar pra vocês como fazer aquela animação secreta do Canva! Eu faço a arte no Canva e eu importo aquela arte para um outro programa super conhecido por vocês! É um segredinho mesmo! Poucas pessoas sabem dessa integração do Canva, tá? A Roberta também já deixou o like dela! Isso aí, Roberta! Muito obrigada! A Rosânia conseguiu fazer a arte de ontem! Que maravilha! Eu vi algumas artes aí de vocês aplicando! Eu estou adorando a criatividade de vocês, amando mesmo! Olá! Muito obrigada! Obrigada! Ó, o curso vai muito além do Canva! Minha aluna, Pri! A Rosânia está amando as lives! Que bom! Fico muito feliz! Gente, deixa eu só avisar! Deixa eu entrar ao vivo aqui no Instagram pra chamar a galera pra cá! E a gente já vai começar já já! Enquanto isso, deixem o like! Ativem as notificações! Porque semana que vem teremos lives todos os dias! E o desafio Canva Gros está chegando! Ai, gente, eu nem acredito! Ai, eu estou tão animada! Estou tão ansiosa pra o 18 chegar logo! Quero que chegue logo! Então já ativem aí as notificações enquanto eu vou colocar aqui no Instagram que eu estou ao vivo, tá? E se alguém já sabe fazer essa animação, deixem nos comentários! Se vocês já sabem fazer aquela animação avançada do Canva, me contem aí se vocês já sabem! Me contem aí nos comentários! 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 Quem é minha aluna já sabe! Ou ainda não chegou nessa aula, né? Pessoal do Instagram, venham aqui para o YouTube! Hoje eu vou ensinar a fazer uma animação secreta do Canva! Espero vocês aqui no YouTube, tá? Ai, gente, deixa eu colocar aqui... Aí, pronto! Gente, é só clicar no link que está na minha bio, tá? Então vamos lá! Ó, a Roberta só sabe animação basiquinha! A Rosane ainda não sabe! A Leila ainda não sabe! A Carolina está... Ela nem usava o Canva antes! Olha que coisa boa de apresentar o Canva para vocês! Fico muito feliz! Então, gente, vamos esperar só mais uns minutinhos e a gente já começa, tá? Porque tem todo um passo a passo, né? Não é difícil, mas tem todo um passo a passo para a gente conseguir fazer essa animação avançada! Ai, gente, eu caí, parece, outra vez! Semana que vem, eu vou ensinar também a fazer uma caricatura pelo Canva! Um bonequinho seu, tá? Eu vou mostrar a minha bonequinha, se bem que vocês vão acreditar! O Canva tinha uma integração com o site que faz bonequinhos! E eu estou aqui falando com vocês que eu vou ensinar vocês a fazer bonequinhos, Mas esses dias eu fui usar a minha bonequinha do Canva e ela não estava aqui! Mas no Canva da minha sócia está aparecendo essa integração ainda! Eu vou verificar agora aqui com vocês se está aparecendo! Gente, ai, tomara aí! Está aparecendo! Ih, mas está desconectado! Não vou conseguir mostrar a minha bonequinha para vocês! Já não lembro! Deixa eu ver se eu lembro a minha senha aqui! Da bonequinha! Então, aê! Gente, vou mostrar para vocês minha bonequinha! Eu quero que vocês me digam se parece comigo! Deixa eu compartilhar aqui com vocês! Ah, mas eu não quero que vocês vejam como fazer! Mas está bom! 93 pessoas na live! Seu link está errado no Insta! Deixa eu arrumar o link, então, gente! Eu já vou começar a fazer essa animação secreta e avançada! Já vou começar! Enquanto isso, deixa eu mostrar a minha bonequinha para vocês! Vocês me digam aqui se essa bonequinha parece comigo! Vou colocar algumas versões da minha bonequinha! Ah, deixa eu ver... Quais outras versões... Gente, se parece comigo essa bonequinha, o que vocês acharam da minha caricatura? Vocês já sabem fazer essa bonequinha aqui? Me digam aí nos comentários! Na semana que vem eu vou ensinar para vocês, tá? E deixa eu arrumar esse link aqui do... Deixa eu arrumar o link... Enquanto eu arrumo... Desculpa! Legenda Adriana Zanotto Travou, não. Gente, eu não travei, não. Eu tô aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Me digam aí nos comentários se vocês estão me ouvindo bem. Ai, pronto. Então, vamos lá. Já vamos começar. Deixa eu ver os comentários. Travou. Travou. Travou, travou, travou. Ih! Gente, eu voltei? Eu voltei? Ou tá travado ainda? Ah, voltei. Ainda bem. Nossa Senhora. Então tá. Voltou. Então tá. Vocês acharam que tinha travado porque... Ah, já sei. Por que vocês acharam que eu tinha travado. Eu tirei meu som. Eu tirei meu rosto, ó. Eu acho que quando eu tiro meu rosto vocês não me ouvem. Seja muito bem-vinda, Luciana, do Espírito Santo. Muito, muito bem-vinda. Luciana, eu tava explicando aqui pro pessoal que semana que vem eu vou ensinar a fazer essa bonequinha aqui, que é uma caricatura, né? Eu já fiz meu pai no Canva. Eu que tinha saído. Seja muito bem-vinda, Luciana. Deixa eu me apresentar. Vou me apresentar e a gente já começa, tá? Meu nome é Natália Sibeli. Deixa eu colocar só o meu rosto. Meu nome é Natália Sibeli. Eu moro no estado de Goiás, né? Sou goiana, com muito orgulho. Eu nasci numa cidade turística chamada Caldas Novas. Deixe aqui nos comentários se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar da minha cidade. Uhul, gente! 130. Obrigada, obrigada, gente. Sejam muito bem-vindos, tá? Muito obrigada. Olha, Caroline, direto da Inglaterra. Seja muito bem-vinda. Maria Vitória, de Salvador. Que delícia! Meu sonho é passar um carnaval em Salvador, acredita? Meu Canva não quer conectar mais com o Bitmoji. Gente, aconteceu isso comigo. Falei ontem pra Pri. Falei assim, Pri, eu vou ensinar a fazer a bonequinha, mas sumiu do Canva. Mas hoje eu abri e voltou. Graças a Deus. Depois tenta de novo, Perla. Eu acho que voltou, tá? A Perla é minha aluna. Por isso que ela já sabe fazer a bonequinha. Ó. A Liliane já foi duas vezes em Caldas Novas. Gente, vocês acreditam que quem mora lá não acha graça nenhuma? A gente nem vai em clube. Quando eu era pequena eu ia, muito. Mas agora... Ih, tem anos e anos que eu não vou. Eu não moro mais lá. Eu moro na cidade pequenininha de Goiás. Mas a minha família inteira mora lá. Eu sempre vou visitá-los, mas eu não vou em clube. Ó, o pessoal ouviu falar Caldas Country. Já foi no Caldas Country. Bom demais. Gente, deixem um like aí. Ó, conheço. Já passei férias. Moro em Brasília. Não conheço Caldas Novas, mas adoro o Piqui. Gente, amo o Piqui. Amo. Acho maravilhoso. Ó, João Pessoa aqui. Coisa boa. Salvador também. A Pathy, minha aluna maravilhosa de Londres. Eu moro em Cachoeira Alta, Goiás. Fica próximo a Rio Verde. Então vamos lá, gente. Vamos começar com a explicação do campo. Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou fazer uma arte, tá? Ó, a Cláudia mora pertinho de Caldas. Caldas Novas. Rondônia. Sou do interior de São Paulo. Camila, Minas Gerais. Adoro Minas Gerais. Pão de queijo. Bom demais. Então vamos lá. Ó, compartilhar a minha tela com vocês. Minha janela do aplicativo. Não, a tela inteira. Pronto. Ó. Tô aqui no Canva. E aí eu vou fazer no formato que eu quiser, na proporção que eu quiser, né? Você vai fazer. Eu vou fazer aqui um Store. É que a gente gosta de fazer Store animado. Então eu vou vir aqui e vou colocar Store do Instagram, tá? E aí a gente vai usar um fundo. Vou usar um fundo de universo. Tô nessa pegada agora, né? Então eu vou colocar aqui. Aí eu vou, né? Vim aqui. Cliquei lá na proporção Store do Instagram. Agora eu vou vir aqui em Fotos. Ó. Fotos do Canva. E vou digitar o universo. Você pode digitar o universo. Pode digitar, gente. Olha aqui, ó. Que eu... Olo. Que aparece, ó. Esses fundos bem legais pra você. Você pode digitar glitter. Não. Brilho, né? Por exemplo. Brilho rosa. Olha lá. Olha que lindo esse. Você pode digitar o fundo que você quiser. Tem essa aqui, ó. Pattern. Ó. Tem esses fundos super legais. Então escolha o fundo que você quiser. Eu vou no universo. Ó. O universo. Então vamos lá. E aí eu vou pegar um fundo gratuito, né? Aqui. Deixa eu pegar um fundo gratuito. Ai, que dúvida. Eu sempre fico na dúvida na hora de escolher um fundo. Vou pegar esse aqui. Tá. Peguei um fundo de universo lindão. Vou aumentá-lo, tá? E agora eu vou escrever, tá? Quando a gente vai fazer essas animações avançadas, se você quiser que cada palavra tenha uma animação diferente, você tem que escrever em caixas de texto diferentes, tá? Deixa eu só ver se tá tudo ok com a minha tela. Tá. Ó, tá tudo ok, né? Vocês estavam vendo a minha tela. E aí, gente... Eu vou enviar uns fundos pra vocês lá no meu canal do Telegram, tá? E vou deixar também lá na nossa comunidade Facebook do desafio. E aí... Se você quer que cada palavra, ou então cada frase tenha uma animação diferente, você vai colocar em várias caixas de textos. Vou mostrar pra vocês, ou então em uma só, tá? Ó. Eu vou mostrar também a animação simples do campo. Eu vou mostrar aqui rapidinho a animação simples do campo e a gente já parte pra animação top, pra animação avançada, tá? Então, vamos lá. Cliquei aqui. Vou escrever assim, ó. 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 Se inscreva. Ó. Eu quero... Aqui eu quero uma animação diferente. E aqui eu quero outra animação. Ó. Se inscreva. Eu vou colocar aqui. No desafio... Aí eu vou vir e vou colocar aqui. No desafio... Canva Grow. Se inscreva no desafio Canva Grow. Aqui eu vou colocar um efeito curvado. Aí. Se inscreva no desafio Canva Grow. Acho que vamos testar um efeito neon aqui pra ver se fica bom. Aí. Se inscreva no desafio Canva Grow. E eu vou colocar uma foto minha aqui também. Já tem uma foto sem o fundo. Se você ainda não sabe... Ah, acho que eu vou pôr a minha bonequinha, né? Vou pôr essa bonequinha aqui. Não. Uma foto, né, gente? A indecisa aqui. Só que, gente... Eu ensinei já em outras lives aqui a retirar o fundo da foto. E eu publiquei hoje um Reels ensinando a retirar o fundo da foto, tá? Vocês vão tirar a retirar o fundo da foto por um site chamado remove.bg. Deixa eu colocar o site aqui pra vocês. É esse site aqui, ó. Remove.bg. Na live de ontem a gente ensinou a usar esse site. É só assistir a live de ontem. E tem esse site aqui também que é melhor que o remove, ó. É sticker... Vamos falar como que se escreve, tá? Não vou pronunciar o inglês, não. É sticker mule. Mule, tá? Só que tô falando como que escreve pra vocês. Não se pronuncia assim, não, tá? E aí tem aqui, ó. Tem o sticker das amostras personalizadas e tal. Não é esse dos adesivos, tá? É esse aqui, ó. Remoção de fundo. Você vai abrir, vai fazer login. Você tem, acho que, cinco fundos pra tirar por dia. Alguma coisa assim. Ah, eu saí dele. Mas são esses dois sites, tá? Pessoal, deixem aqui, ó. Nos comentários. Deixem aqui nos comentários. O pessoal do suporte vai deixar aqui nos comentários o nome do site, tá? Ah, que felicidade. 180 criativos aqui comigo. Muito, 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 muito obrigada. Nossa, eu tô muito feliz. Eu espero todos vocês nas lives da semana que vem. Todos, tá? E eu até acho. Final, final, final de semana não temos esquenta desafio Canva Grow. Mas, para comemorar quantos likes nós temos. Gente, se nós batermos 150 likes nessa live, amanhã eu vou fazer uma live ensinando a personalizar a foto de perfil no campo, sabe? Fazer uma foto de perfil bem cheguei. Porque nas minhas lives que eu faço análise de perfil lá no meu Instagram, eu sempre chamo quem tem aquela foto de perfil pá, cheguei. Porque as fotos de perfis coloridas, elas chamam a atenção, né? Então, se esse vídeo chegar a 150 likes, amanhã eu faço uma live ensinando a fazer uma foto de perfil bem cheguei. Amanhã à noite, tá? Então, ó. Primeiro passo da nossa animação. Vocês vão fazer a arte de vocês aqui, tá? Eu vou duplicar. Vou fazer uma duplicação aqui, porque não tá dando pra ver. Meu braço tá cortando, ó. Eu vou colocar um em cima do outro, ó, gente. Aí vai ficar um efeito sombreado. Eu vou fazer um outro ainda, duplicar. Pessoal, quantos likes temos? Eu tô, pela plataforma que eu tô compartilhando aqui, eu não consigo ver quantos likes nós temos. Vou fazer uma live pra comemorar a audiência de hoje. Muito obrigada. Ó, aê. Fizemos um efeito aqui. Vou agrupar. Não. Eu quero agrupar só esses três aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui, senão vai agrupar. E eu não quero agrupar a minha foto. Ó, vou agrupar aquele efeito. Eu rastei minha foto pro lado. Aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui pra eu ver os comentários de vocês. Ó, 30, 130. Aí, gente. Vamos lá. Curtem pra eu dar uma live extra. Ó, o meu suporte já tá falando pra eu fazer live exclusiva lá na comunidade Facebook. Isso aí. Vocês já estão na comunidade do desafio? Faço lá. Isso aí, gente. Deixem o joinha aí de vocês. Então, vamos voltar aqui pra nossa... Eu vou primeiro mostrar as animações simples do Canva, tá? Ai, eu sempre fico querendo dar uma arrumadinha aqui. Eu vou mostrar as animações simples do Canva. Primeiro, tá? Ó, eu vou clicar fora, tá? Ó, você vai clicar dentro do fundo ou fora da imagem, tá? E aí, tem essa opção aqui, ó. Animar. Mas nós não vamos usar essa animação aqui, tá? Ó, você vai vir em Animar. Além dessa animação de agora, eu vou mostrar uma outra, tá? Que tem um efeito mais legal ainda. Aí, tem aqui, ó. A opção Bloco, que é gratuita, ó. Essa animação do Canva é gratuita, ó. É legal. Animação gratuita. Eu vou mostrar só as animações gratuitas, tá? Ó, a Bloco é gratuita. A Sopro é gratuita, ó. Essa é a animação Sopro. A Surgir é gratuita, ó. Surgir. A Panorama é gratuita também. Acender, gratuita. E Cambalhota. Gente, deixa eu mostrar um... Um truque pra vocês, pra vocês usarem essa animação... Essa animação gratuita de uma forma diferente, uma forma mais criativa ainda. Então, eu vou mostrar esse truque aqui pra vocês. Olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou duplicar essa página. Dupliquei. E aí, eu vou apagar tudo, ó. Vou apagar... Vou deixar só a parte do Se Inscreva. Ó, apaguei. Apaguei. Pera aí, deixa eu... Apaguei, né? Aí, eu vou duplicar de novo. Agora, eu vou deixar a parte no desafio. Agora, eu vou... Essa parte é a segunda parte. Ó, Se Inscreva no Desafio. Agora, eu vou duplicar. Vou descer, descer. Gente, na animação avançada que eu vou mostrar pra vocês, não precisa de fazer isso que eu tô fazendo aqui. Tá? Eu vou mostrar pra vocês lá na animação avançada. Porque na animação avançada, você consegue fazer as letras caindo sem duplicar. Tá? Você só tem que fazer encaixe de texto diferente. Mas eu vou ensinar essa aqui duplicando. E depois, eu vou ensinar a outra avançada, tá? Fiquem até o final. Pra vocês aprenderem, tá? Ó. Agora, eu vou retirar a minha foto. Vou pegar essa inteira. Vou duplicar de novo. Vou descer, descer, descer. E vou deixar ela aqui. Deixa eu... Agora, eu vou apagar essa original. Porque eu só fiz... Só deixei ali pra ser meu guia. Olha aqui como ficou, ó, gente. Eu tenho se inscreva no desafio Canva Grow e minha foto. Certo? E aí, eu vou alterar... Eu devia ter alterado no início. Eu vou alterar o tempo de cada uma. Aqui, eu vou colocar 0.1 segundo. Aqui embaixo, também vou colocar 0.1. Nem é 0.1 segundo, né? Nem sei falar. 0.1 de novo. Ah, é 0.1 segundo mesmo. E aqui, eu vou colocar 0.3. Não, 0.5 essa última. Então, ficou... 5, 6, 7. Ai, ó. Essa aqui tá errada. Aqui é 0.1. Essa é 0.1. Essa é 0.1. Ó, tô confirmando 0.1. E essa é 0.5. Ao todo, nós temos 0.8. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Live extra, já estou na comunidade. Isso aí, arrasaram. Então, vamos lá. Uhul! 190 na live. Muito obrigada, gente. Vamos lá agora, ó. Então, vocês entenderam essa parte, tá? Isso aqui a gente faz pra fazer a animação simples. Lá na animação avançada, eu vou mostrar pra vocês como é. Então, tá. Gente, nós fizemos isso aqui, ó. Fizemos. Colocamos 0.1 em cada página. Pra quê? Pra ir subindo, né? Porque se a gente colocar um tempo muito alto, né? Tempo maior não vai ficar legal o efeito. E aí, agora, você vai colocar 0.1 em cada. E na última você põe mais, porque é a final. É a que tá pronta. A gente deixa lá pra pessoa ver. E agora eu vou colocar em cada página esse efeito aqui de surgir. Não é surgir que eu gosto. Pera. Nenhum. Bloco. Sopro. Surgir. Panorama. Gente, acho que 0.1 é muito pouco. Vou pôr 0.2. Surgir. Deixa eu pôr o normal aqui, o tempo normal, só pra eu ver qual efeito eu quero. É o acender mesmo, tá? É o acender, tá? Porque ele vai de cima pra baixo. Agora eu vou pôr de novo aqui, 0.1. Vamos ver se vai ficar bom, gente. Teste, ó. Aí eu vou vir aqui. Vou baixar com o vídeo todas as páginas juntas, tá? Porque quando eu baixo todas as páginas juntas, ele fica um vídeo completo. Ó. Vou vir em baixar. Vamos ver. Tô com medo dele ter ficado muito rápido. Mas se ele ficar muito rápido, a gente já parte pra animação avançada, que é o que importa. É melhor do que essa... É bem melhor do que essa animação aqui. Eu só uso a animação avançada, tá? Eu não uso essa daqui. E a gente já parte pra avançar. Pronto. Eu já mostro pra vocês, tá? Porque eu tenho que agora compartilhar outra janela aqui minha com vocês. Eu já mostro pra vocês. 152 likes. Chegamos. Teremos live extra. Uhul. Que coisa boa. Tá. Então vamos lá. Cadê? Eu tô procurando aqui agora onde eu salvei. Aqui. Se inscreva. Eu vou compartilhar com vocês. Tá. Ó, eu nem... Sério, eu nem coloquei aqui o play. Eu nem sei como tá. Nem sei se deu certo ainda. Ai, tem que esperar a janela do aplicativo aparecer aqui pra mim. Ai, gente. Ai, apareceu. Olha aí, gente. Vocês tão vendo? Tão, né? Vou dar play. Vamos ver se deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Foi muito rápido. Não... Ai, gente. Foi muito rápido. Vamos... Vocês querem fazer de novo? Vocês querem partir pro avançado? Vamos partir pro avançado? E aí... Eu volto depois nessa, tá? Mas vamos partir pro avançado? Porque é mais fácil. Lá a gente vai conseguir fazer o que eu tô querendo. Aqui, o que aconteceu aqui? O tempo foi muito curto. Tá? O 0.1 segundo. Ó, tá vendo? Muito curto. Ah, deu um efeito legalzinho. Um efeito doidinho, né? Mas tem um outro jeito. Vamos pro avançado, tá? Gente, vocês sabiam... Deixa aqui nos comentários. Vocês sabiam que o Canva tem uma integração com o PowerPoint? É por lá que eu faço a animação avançada. Por que que eu falo avançada? Porque lá tem muitas animações. Várias formas, né? Por isso que eu falo avançada. Então, me conte. Ah, eu vou fazer de novo, Aline? Tá? Pode deixar. Depois de eu ensinar a avançada, que é a que interessa, eu volto e faço essa de novo, tá? Eu vou fazer com o tempo menor. Ó, o Velton falou, voltou o Bitmoji. Voltou mesmo, Velton. Graças a Deus. Gente, deixa eu abrir aqui. Então, vocês sabiam já que tem? Ó, a Gal não sabia. A Amanda também não sabia. Gente, é... Deu para entender? Aquela parte que eu vou explicar de novo, tá? Mas vamos lá. Deixa eu conversar. Espera aí. Qual o programa que você usa para fazer esse tipo de gravação de tela? Esse aqui, gente, chama Streamy Art. Streamy Art. So, ó, vou falar em inglês. Nossa, eu não sabia. Esse Canva é uma caixinha de boa surpresa. Sim, gente. Um PowerPoint. Um programa super antigo que a gente super usa. E ele tem uma... Uma integração, né? O Canva tem uma integração com o Canva. Ó, a Tainara sabia, mas não sabe usar. Então, você vai aprender hoje. A Fernanda não sabia. Tá indo ensinando com o Canva. Gente, o Canva é maravilhoso. Vocês vão descobrir muita coisa. É... Foi uma das melhores aulas do Canva Grow. Essa do PowerPoint. Sim, gente. Quando eu descobri, eu fiquei maravilhada também. Ah, sim. Colocar 1,5 segundos. Sim, vou fazer. Deixa eu fazer ele já. Vamos ver se vai dar certo. E eu já mostro. Então, gente, a gente vai fazer as animações avançadas pelo PowerPoint, tá? O Canva tem, sim, uma integração com o PowerPoint. Ó, vamos colocar aqui. Gente, sabe por que deu erro aqui? É que eu não mexo com essa animação. Então, igual eu falei, eu sempre uso o PowerPoint para fazer essas animações. Gosto muito de usar o PowerPoint. E aí, gente, eu consigo baixar uma arte do Canva no formato PowerPoint. E aí, eu abro ela lá no PowerPoint e coloco as animações. Vocês vão ver o quanto é simples, tá? Aê! Agora sim. Mas, ó, ficou lento. Por isso que eu falei que tinha que ser rápido, ó. Tá vendo que ficou lento? Ai, eu não quero essa. Ah, a cambalhota eu não quero, ó. É acender. Eu vou agora acender de novo, ó. Acender. Essa aqui. Vou colocar o efeito acender de novo. E nessa aqui, o efeito acender de novo. Vamos mudar? Vamos colocar aqui 1. Aqui de novo, 1. E aqui, 1. Acho que no 0,5 vai ficar bom, gente. 1. 1. E... 1. Tá, vamos visualizar aqui. Pra ver como ficou. Se inscreva no desafio Canva Grobo. Ah lá, é assim, gente. É isso que eu queria fazer, tá? Pronto. Era mais ou menos assim. Na verdade, eu não queria que ele ficasse de novo. Mas vamos lá com a avançada. Então, vamos lá. Como que funciona a avançada? Eu vou apagar tudo e vou deixar só essa completa. Porque lá na avançada, eu seleciono a caixinha e eu coloco uma animação diferente em cada caixinha. Tá? Aqui, ó. Aqui não tem como, tá vendo? Aqui no Canva, a gente só consegue colocar a animação completa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou explicar agora. Já vou mostrar pra vocês como fazer. Deixa eu só ver o que tá rolando aqui nos comentários. Não pode ser. Boa pergunta, ó. Pode ser qualquer versão do PowerPoint? Não pode ser. Tem que atualizar, gente. Algumas alunas minhas tiveram esse problema. Foi a Giovana, se não me engano. A Giovana me mandou mensagem dizendo que ela não conseguiu fazer. Aí eu falei pra ela, atualiza o PowerPoint. E aí, deu certo. Eu só não lembro qual versão do PowerPoint é a certa. Eu sabia, mas não sei usar. Peraí, gente. Qual plataforma você usa pra live? Na plataforma de hoje, eu tô usando a StreamYard. Qual programa você usa para editar vídeos do YouTube? Eu uso o Enxote de celular ou o Mo, a minha infoprodutora que usa, que edita. Mas essas lives, ela é edita dentro do próprio YouTube. No celular não tem essas funções? Tem. Entre pelo Google do seu celular. Aqui, ó. Esse mesmo. Mo, Mo, vai vir. Não sabia. Valeu. Colocou cinco segundos. Não, não. Isso aí. Onde fazemos a inscrição no curso? Gente, tem o desafio Canva Grow, que vai acontecer entre os dias 18 e 24 de março, que é um evento gratuito de Canva. Eu vou ensinar muita coisa de Canva gratuitamente. E após o evento gratuito, eu vou abrir as inscrições para o meu curso, né? Meu curso completo de Canva, versão paga. Mas antes de abrir para as inscrições, né? Para o meu curso pago, eu vou dar um mini curso gratuito para vocês, para vocês conhecerem o meu método de ensino, para vocês verem se gostam ou não. E aí, eu vou abrir as inscrições no dia 24 de março, tá? Micheline, no dia 24 de março, eu vou abrir as inscrições para o meu curso. Ó, o meu não roda porque é mais antigo. PowerPoint 2013. Tem que atualizar. Então, isso aí, gente. Vamos lá. Eu estou aqui no Canva. Você vai fazer a sua arte. E aí, você vai clicar aqui, ó, nesses três pontinhos, tá? Cliquem nos três pontinhos. Você vai descer a página. Na verdade, nem está aparecendo mais, ó. Aqui, ó, em compartilhar. Deixa eu ver. Você vai procurar. É. Ou você vai vir aqui em compartilhar e vai achar o PowerPoint. Ou você vai escrever aqui, ó. Ó, de novo. Vamos lá. Você vai clicar nos três pontinhos, ó. Clicou nos três pontinhos. Você vai procurar o PowerPoint. Ou você vai escrever direto aqui na lupinha, ó. Power. Aí apareceu. Microsoft PowerPoint. Clica. Clica. Clicou. Agora você vai vir em baixar. Vem em baixar. E agora espera fazer o download. Aí ele vai baixar em formato PowerPoint. Pronto. Aí depois você vai abrir, né? Ele vai baixar, ó. Tá vendo aqui? Tá aparecendo pra vocês aqui, né? Ele tá baixando. Na hora que baixar, eu vou clicar. Deixa eu esperar baixar. Isso. Agora eu vou clicar. E vou... Compartilhar minha tela com vocês aqui. Agora outra tela, né? Agora eu tenho que compartilhar a tela do PowerPoint com vocês. Travou, gente? Eu travei? Eu travei ou tá tudo certo? Gente, demora um pouquinho pro meu computador achar a outra aba aqui. Porque a aba do PowerPoint tá aberta. Achou. Pronto. 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 Gente, vocês tão vendo meu PowerPoint? Ah, isso tá normal. Deixa eu ver. Isso é normal. Caixa de texto em curva desconfigurou. Sim. Desconfigura. O Canva é por ser uma... Peraí, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tudo certo, tudo certo. Nath, meu notebook foi formatado. Agora eu não consigo sincronizar as áreas do notebook com o celular. Sabe como você faz isso? Entrando com a mesma conta que tá no seu celular no computador. Por exemplo, se no seu celular você cadastrou com o... Se no celular você cadastrou com o Facebook no computador, você tem que entrar com o Facebook também. Tipo, a mesma conta do Canva que tá no seu celular tem que estar no seu computador pra fazer a integração. Tá? Gente, pra vocês se inscreverem no meu canal e ativarem as notificações, porque nós vamos ter várias lives, vocês têm que fechar o chat de vocês. Aí vai aparecer tudo isso. Então tá, vamos lá. Estamos no PowerPoint já. E agora, deixa eu fechar, colocar vocês no meu cantinho aqui pra eu mostrar o PowerPoint. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em cima do que nós queremos. Ó, tá vendo? O efeito curva, ele se desconfigurou, né? Porque nem sempre o PowerPoint... Nem sempre o PowerPoint pega, né? Pega tudo que tá lá no Canva certinho. Então vamos lá. A gente vai clicar em cima aqui da primeira frase e nós vamos colocar uma animação dela, tá? Nela, nela. Aí tá. Clicou em cima, seleciona. A gente vai vir aqui em... Animações. Ó, animações. Gente, eu vou mostrar no meu celular como fazer agorinha, tá? No celular não tem como fazer pelo PowerPoint, só tem como fazer aquela outra simples, tá? Ó, clique aqui em cima, né? Clique em cima do que você quer animar e vem aqui em animações. Animações do próprio PowerPoint. E aí, ó, você vai escolher qual animação você quer. Ó, tem essa aqui, revolução no centro, tem essa de flutuar, tem essa de aumentar, tem essa aqui de girar. A girar não, né? Tem a de essa aqui... Ah, essa já foi. Tem várias, ó. Tem essa aqui de inverter. Olha essa, que legal. Tem várias animações. Tem essa do catavento, ó. A do catavento é legal. Tem do espiral. E aí, gente, vocês podem colocar uma animação em cada frase. Mas também, né? Eu vou colocar aqui uma animação em cada frase pra vocês verem. Mas é legal a gente... Fala, né? Não empolgar. Olha esse aqui, descartar. Olha que diferente. Isso aqui não tem lá no Canva. Ó. Isso aqui não tem. É a integração. Vocês viram que legal é essa do descartar? E além dessas aqui, que são animações de entrada, tem essas outras aqui, ó. Tem mais. Tem essas. Tem aquelas de lá. Olha essa aqui. Vibração de cor. Sem graça. Tem essa aqui. Não gostei muito também, não. Mas tem. Tem essa aqui de vai e vem. Ah, essa é legalzinha, né? Vocês viram do vai e vem. Tem essa aqui, cintilante. Tem essa do tremido. Ah, eu adorei essa. Do tremido. Cadê, gente? Aqui, tremido. Olha. Ah, eu adorei. Tremido. E aí, a gente pode colocar uma animação de frente cada uma. Aqui, eu vou colocar. Ó, tem rotação. Deixa eu ver outras que tem aqui. E aí, tem as de saída, tá? Se vocês quiserem colocar de saída. Revelar com negrito. Vamos ver essa. Revelar com negrito. Não, sem graça. Onda. Vamos ver a de onda. Ah, onda legal, né? Vamos deixar aqui. A primeira, eu deixei. Ah, cadê? Eu deixei tremido. Será que tá dando ok? Deixa eu ver aqui. Tá. A primeira, eu vou deixar tremido. A segunda, eu vou deixar onda. A segunda, eu vou deixar onda. A terceira, eu vou deixar... Deixa eu ver. Deixa eu ver se zoom é legal. Não, sem graça. É controle giratório. Sem graça também. Não. Elástico. Não. Espiral. Tá, é. Vamos ver agora essa aqui. Essa minha, eu vou colocar uma bem... Vamos ver. Pulso. É. Deixei essas animações. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Ah. Ah, gente. Por que que não tá aparecendo? Ah, gente. Então, eu não sei por que a minha tela tá... Eu vou baixar, salvar em vídeo. Vocês vão ver, tá? Ah, gente. Pra mim, tá mostrando aqui todos os efeitos. Gente, esses efeitos não é do Canva pago. Não é do Canva pago. Não é. Não, mas vocês viram o mouse mexendo. Aí, não é culpa... Aí, é culpa do negócio aqui que não quer mostrar, porque... É, vou colocar pra visualizar, pra ver se mostra pra vocês. Mas, enquanto eu tava clicando nas animações, tava mostrando todas as animações pra mim. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui de novo. Deixa eu colocar pra visualizar, pra ver se vocês verem. Pra ver se vocês vão ver. Como que eu faço pra ver a animação aqui dentro? Eu vou... Já vou mostrar pra vocês como baixar. Pera aí. Ó, vocês vão vir aqui em arquivo, exportar... E aí, não vai aparecer pra vocês a abinha. Ó, acho que isso não tá aparecendo pra vocês, né? Mas, em exportar, vocês vão clicar em formato do arquivo e vão vir na opção movie. Move, tá? É movie ou vídeo. Gente, já vou mostrar pra vocês como ficou. E aí, eu vou tentar ver como... Por que eu não tô conseguindo mostrar as animações pra vocês. Mas, gente, quando eu clico aqui, ó... Tá vendo aqui essa palavra? Dissolver? Vocês estão vendo a palavra? A palavra vocês estão vendo? Ó, e eu vou clicar em dissolver, ó. Mostrou pra vocês a animação que aconteceu? Ó, vou clicar de novo. Digam aí nos comentários, ó. Vou mostrar essa animação girar. Ó, girar. Mostrou? Mostrou? Tá mostrando pra vocês a letrinha girando? Aqui pra mim tá mostrando. Ó, zoom, tá mostrando. Mas, pelo menos, vocês conseguem ver. Vejo ela clicando nas animações, mas aqui não anima nada. Então, gente, eu não sei o que que é. Não sei qual é o problema. Ah, tá. Mas, ó, eu tô compartilhando a janela toda, ó. Tela inteira, janela do aplicativo. Eu tô compartilhando a janela inteira do coisa com vocês. A tela não pisca. Não mostra nada. Então, gente, é problema do negócio. Ai, que pena. Mas eu vou mostrar pra vocês lá nos stories... Não, lá nos stories, não. Lá na nossa comunidade, tá? Lá na comunidade do desafio. Tá? Deixa eu só... Mas tentem fazer... Não é uma pena, gente. Que não deu pra vocês verem. Mas vai dar pra vocês verem ela pronta aqui. Tá? Eu vou mostrar ela pronta aqui pra vocês. Só que, ó, ela pronta tá aqui, mas eu não... Tem que colocar as animações na ordem certa. Ó, já tô compartilhando com vocês, tá? Só tô esperando o meu computador reconhecer que eu tenho uma outra tela aqui por baixo. Aí, meu computador reconheceu. Gente, olha a importância da gente escolher a animação certa. É que você tem que colocar animação 1, animação 2. Olha como que tá, ó. Se inscreva. O se inscreva tinha que mexer. Ó, vocês estão vendo agora mexendo, né? Essas foram as animações. Eu vou fazer de novo porque eu não gostei das animações. Mas, gente, infelizmente... Apresentação de slides, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer com vocês aqui. Janela do aplicativo. Meu PowerPoint não tá aqui. Peraí que o meu computador... Demora pra... Ah, reconheceu. Tá. Apresentação de slides, gente. Ah, aqui visualizar. Visualizar. Ó, vocês estão vendo agora? Estão vendo? Eu coloquei aqui visualizar no PowerPoint. Ó, visualizar. Estão vendo? Estão vendo? Eu pergunto se estão vendo. E não vem aqui nos comentários ver, né? Não aparece. Não, não. Apareceu pra mim. Eu coloquei em visualizar e aqui ficou mexendo. Então, gente, não sei porquê, mas a animação não quer aparecer pra vocês. Não, mas vocês viram. Ah, aquele ali vocês viram. Sim. Tá, eu vou fazer de novo a animação. Mas, ó, todo um PowerPoint, gente. Tô dentro do PowerPoint. Mas, ó, mais importante que é como colocar as animações. Vocês viram, ó. Tá aqui a animação. Eu quero excluir as animações todas. Deixa eu não salvar aqui. Não, eu fiz isso, Ellen. Aí, pra mim, apareceu. Aqui em visualizar apareceu. Mas vocês não conseguem ver o que tá sendo animado aqui por mim. Eu já fui em apresentação de slides e mostrei pra vocês. Tá, deixa eu mostrar aqui. Agora, uma moça perguntou como levar essa arte pro PowerPoint, tá? Deixa eu mostrar de novo. Ó, você vai fazer a arte normal no Canva. Faça a arte no Canva. E agora, gente, eu vou tentar mostrar lá pra vocês. Vamos tentar de todas as formas aqui, tá? Façam a arte normal no Canva. Vem aqui nos três pontinhos e procure por PowerPoint, tá? Você vai procurar por PowerPoint. Você vai baixar como PowerPoint. Vai baixar. Vai aguardar. E depois você vai abrir no PowerPoint e vai fazer a animação. E vai exportar como vídeo. E agora, gente, eu vou abrir de novo esse aqui com vocês. E a gente vai tentar fazer com que vocês vejam a animação. Só que, pra mim, mostra a animação. Então, acho que é esse... O StreamYard que eu uso talvez não reconhece a animação dentro do PowerPoint. Eu não sei porque vocês não estão conseguindo ver. Uma pena, gente. Mas eu vou tentar de novo com vocês, tá? Não tem como fazer o contrário. Não tem como você importar algo que está no PowerPoint pra dentro do Canva. Não tem como. Aí. Ó, tô com o PowerPoint de novo. Tá. Olha como que eu faço, gente. Vocês não vão ver, mas ó. Eu clico em cima. Venho em animações. E eu escolho. Mas, gente, as estrelinhas verdes. Vocês estão vendo as estrelinhas verdes? Eu sei que vocês não veem a animação. Mas as estrelinhas verdes vocês veem? Porque é isso que vocês têm que saber onde clicar. As estrelinhas verdes vocês veem, né? Ó, você está esperando o stream reconhecer a janela do PowerPoint pra compartilhar. Por isso, não funciona. Tá. Vocês estão vendo as estrelas. Sim. Isso. Vocês vão clicar nas estrelas verdes. Cada estrela verde tem uma animação diferente. E aí, no computador de vocês, vocês vão conseguir ver cada animação. Eu não sei porquê, mas eu não consigo mostrar as animações pra vocês, tá? Aqui eu vou usar. Aqui é uma animação dessas estrelinhas amarelas. Que é a... Que eu vou usar. Qual que eu tinha gostado? Eu já vou fazer rapidinho de novo, tá? Não, apulso, não. Tremido. Depois eu vou usar a onda. Eu vou mudar da minha foto, que eu não gostei. A onda. Vou usar agora a... Gente, vocês estão vendo que está aparecendo aqui pra mim? Um e dois? Um e dois? Tá, ó. Pronto. Fiz mais uma aqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão ter que vir aqui em arquivo. Venha em arquivo. Clique em exportar. Exportar. E aí, lá em exportar, vai ter assim, ó, pra vocês. Formato de arquivo. E aí, você vai vir em movie ou vídeo, tá? Tem que salvar como movie, MOV ou como MP4. Como PNG, não fica animado, tá? Já vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Pronto. Espera que eu tenho que compartilhar a tela. Só o computador redemora pra eu reconhecer aqui a tela e eu já compartilho. Ah, deu pra vocês verem a ordem da animação. Então, é isso, gente. Foi uma pena que vocês não veem a animação sendo feita, mas eu vou mostrar pronta aqui pra vocês. se o negócio aqui... Aí... Pronto. Olha aqui, gente, a animação. Como que tá, ó. Se inscreva no desafio Canva Grow e a minha foto vem depois. Eu gostei mais dessa. Ó, de novo, ó. Se inscreva no desafio Canva Grow e a minha foto vem... Vem caindo. Então, é isso, gente. Essa é a animação avançada. Eu falo secreta porque quase ninguém sabe que o Canva tem a integração com o PowerPoint, que é um aplicativo que a gente sempre usa, né? Ó. Eu vou pegar aqui, vou colocar no Instagram o que fizemos hoje. Já vou gravar aqui com vocês. Olha a animação que nós fizemos hoje, na live de hoje. Animação secreta do campo. Pessoal aqui na live comigo. Muito obrigada pela presença, pessoal. Adorei a live de hoje. E olha lá, a nossa animação. Super diferenciada. Pronto. Isso aí, gente. Façam se der erro na hora de salvar. Aí tentem... Tentem como é que fala? É atualizar o PowerPoint de vocês. Outra coisa. Quer falar? Gente, calma. É uma coisa super importante disso. Ah, lembrei. No meu computador, ele não é o Windows. Então, eu tenho que ir e exportar. No outro, eu acho que no salvar como, a gente consegue ver a parte de vídeo, se não me engano. Se não der certo, vá no exportar. Aí você vai salvar como MP4, movie ou vídeo. Hoje estava atrás de fazer isso e não consegui no Canva. Isso aí, gente. É uma integração do Canva com o PowerPoint. Então, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada mesmo. Amanhã teremos live extra, tá? Que vai acontecer lá. Ah, deixa eu fazer no celular. Vou fazer no celular aqui com vocês, tá? Vou fazer aquela simples no celular, tá, gente? No celular não tem como fazer essa avançada. Que bom que gostaram. Ó, a Roberta já fez. Que coisa boa, Roberta. Publica lá nos seus stories e me marque pra eu ver. Vai ficar gravada, sim. Obrigada, Luciana. Que bom que gostou. Ai, gente, eu tô... De verdade, eu tô num ciúmes dessa dica. Porque eu nunca quis compartilhar assim, né? Pra todo mundo. Sempre pro meu curso, mas... Ah, olha aí. Dica boa do Daniel. No Windows é só você apertar F12 no teclado e salvar como. Arrasou. Arrasou. Então, obrigada, Tainá. Que bom que você gostou, Kenia. Fico muito feliz. A Ellen também gostou. Que bom. Então, gente, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês no celular como que faz, tá? No celular a gente vai fazer aquela mais simples. Que eu ensinei pra vocês mais cedo. Tá? Oi, Joelma. Seja muito bem-vinda, sim. Vai ficar gravada essa live. Isso aí, Biel. Que coisa boa. Se você ainda não se inscreveu no Desafio Canva Grow, se inscreva. Quem ainda não se inscreveu, olha. A Laísa conseguiu fazer e amou. Que coisa boa. O Enzo também gostou. Fico muito feliz, gente. Se inscreva no Desafio Canva Grow, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui no Canva. Eu gosto de entrar no... Eu não uso o aplicativo do Canva, tá? O aplicativo do Canva também tem esses efeitos. Mas eu já acostumei a usar no Google Chrome, tá? No navegador de internet do celular de vocês, tá? Então, eu entro aqui. Digito Canva.com. Eu vou vir aqui em Designs, né? Tudo que eu fiz no computador ficou salvo aqui, tá? Vim em Designs. Vou pegar esse último design que nós fizemos. Aí eu vou fazer diferente aqui, né? Porque eu vou fazer aquele outro efeito. Então, eu vou vir aqui nesses três pontinhos. Vou duplicar. Vou duplicar uma, duas, três, quatro vezes, ó. Dupliquei quatro vezes. Deixa eu desligar o Ring Light que fica melhor pra vocês verem, né? Nossa, a tela do meu celular tá tão... Então, quem tá inscrito na live, já tá inscrito no desafio? Sim. Se você se inscreveu naquele site, já tá inscrito... Você já está inscrito no desafio. Quer dizer, não nessa... Não, 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 que é lá no YouTube, não. Tem que se inscrever no desafio por um site. Ó, gente. Deixa eu continuar aqui, ó. Aí, essa primeira aqui, a primeira página, eu vou excluir tudo. Vou deixar só o Se Inscreva. Aí, a segunda... Ai, eu excluí errado. Pera. Excluí a página quatro inteira. E era pra eu excluir a página... Dupliquei de novo. Tá, vamos lá, ó. Página um, eu vou excluir aqui. Vou deixar só o Se Inscreva. Página dois. Vou deixar só o Se Inscreva e o No Desafio. Página um, página dois, página três. Vou deixar só o Canva Grow. Página quatro, eu vou deixar tudo, tá? E aí, eu vou vir aqui... Vamos colocar... Quanto que eu tinha colocado pela hora? Um, né? Vamos colocar aqui um segundo. O efeito que a gente vai colocar... É aqui, ó. Em Animar, ó. Animar, a gente vai colocar Ascender. Na página dois, a gente vai colocar também um segundo. Um. Vamos arrastar aqui pro lado, ó. Vamos vir... Já tá no Ascender. Aqui a gente vai colocar também um segundo. Um. Vamos vir em Animar. Ascender também. E esse aqui, a gente vai deixar o tempo com cinco segundos, tá? Deixa eu ver. O tempo tá de cinco segundos. A animação já tá no Ascender. E agora, eu vou ver como ficou, ó. Ah, um ponto cinco. A Pri tá pedindo pra colocar um ponto cinco. Vamos ver como vai ficar no um ponto cinco. Talvez demore pra aparecer o outro. Não? Mas vou pôr um ponto cinco. Um ponto cinco. Tô pôndo aqui, gente. Um, dois, dois, cinco. Gente, quantos likes nós temos? Não apareceu nítidos os efeitos. Um tremido, onda e os outros dois. Não, o primeiro não é tremido. O primeiro é lá no PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que é tremido, né? Eu tô abrindo aqui. Mas deixa eu terminar isso do celular e eu já volto aqui. Então, vamos lá. Um ponto cinco. Um ponto cinco. E um ponto cinco. Ó, fiz um ponto cinco. Vamos ver. Já falo, Tainara, quais foram, ó. Ó, um ponto cinco ficou assim, ó. Ficou assim. Mas, gente, bem melhor o do PowerPoint, né? Bem melhor. Do que esse simples. O PowerPoint é melhor. Uhul! 195 likes. Que coisa boa. Fico muito feliz, gente. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Já tô compartilhando aqui a tela do PowerPoint. É que demora pra... Pra ela reconhecer outra tela. Meu PowerPoint não tem como salvar em formato vídeo. Leila, você tá clicando em... Exportar? Clica em exportar, Leila. Se não der, clica em F12. Vai em salvar como. Cada PowerPoint é de um jeito. Ó. O primeiro, eu usei... É, foi tremido mesmo. O primeiro é tremido. O segundo é a onda. O terceiro... O terceiro foi flutuar. O terceiro foi flutuar. E na minha foto aqui, eu usei... Ó, o clicando... Elástico. Na minha foto, eu usei elástico. É. Na minha foto foi... Ó, o primeiro é tremido. O segundo é onda. O terceiro é... Já esqueci. O terceiro é flutuar. Então, tremido, onda, flutuar e elástico. Tremido, onda, flutuar e elástico. Tremido. Deixa eu anotar aqui. Tremido, onda, flutuar e elástico. Ah, não, Leila. Tomara que tenha... Vai em salvar como. Ou então, vai em exportar. Leila, salvar como. Ou em exportar. Sem nada de Canva. Recém foi apresentada pra ele. Será que eu aprendo a fazer alguma coisa? Claro, aprende sim, gente. É super simples. Assim, claro, né? A gente tem que cada dia pegar um pouquinho. Mas aprende sim. Venha participar da semana gratuita. E... Que você vai aprender. Com certeza. Ana Paula, será um prazer ter você por aqui. Leila, não tem exportar? Você vai em arquivo, não tem exportar? E tem salvar como? Tenta clicar no salvar como. Pra ver se tem. Gente, muito, muito obrigada. Amanhã, às 8 da noite, faremos a nossa live extra, tá? Amanhã, às 8 da noite, porque batemos aí a meta de 150 likes. Estou muito feliz. Então, amanhã, às 8 da noite, faremos a live extra que eu vou ensinar vocês a deixar uma foto de perfil bem lindona, chamativa. No Canva gratuito, tá? Muito obrigada, gente. Eu amei. No F12, a janela que abre não tem nada pra vídeo. Ô, Leila, vai na parte que tá escrita assim, é formato do arquivo. Aí você clica em formatos, em todos os formatos. Não tem MOV, MOV, nem MP4? Ó, a Ana Paula se inscreveu na semana do desafio. Isso aí. Te espero, Ana Paula. Será incrível, incrível. Estamos preparando muitas coisas pra vocês. Muitas mesmo. 202 likes. Ah, vocês são demais, gente. Muito obrigada. Façam aí a animação. Leila, tomara que dê certo. Tente ir no salvar como. Na opção formato de arquivo, você vai clicar. Vai ter assim, ó. Eu não consigo mostrar aqui pra vocês, porque essa janela não aparece. Leila, você vai em salvar como. Aí vai aparecer uma parte escrita assim, formato de arquivos. Você vai clicar na setinha preta, pequenininha, que tem do lado de formato de arquivos. E aí vai aparecer todos os formatos embaixo. Veja se consegue. Se a sua versão for a 2013, aí não tem como, infelizmente. Tá aí, Nata, ansiosa, também tô. Então, gente, ó. Beijo, beijo, beijo. Ótimo final de semana pra vocês. Uma ótima, né? Um... Ótimo finalzinho de dia. Ó, vamos ver se a Leila conseguiu. Vou esperar aqui, ver se a Leila se deu certo. Ah, beijo, Leila. Beijão, gente. Até mais. Obrigada pela presença. Beijo vocês amanhã. Lá na comunidade do Facebook, na nossa live extra. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.